Queria aproveitar esse seu vasto conhecimento sobre o estado do Piauí. Alivaldo é uma das pessoas que mais conhecem o Piauí. Certamente já percorreu os 224 municípios, certo ou errado? É quase certo, acho que tem uns dois ainda que... Dois? É, deve ter uns dois ou três que... Tudo isso? Mas certamente você vai conhecer bem esse mapa aqui, ó. É marcado pela CPRM, que é a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais e ela faz o monitoramento do volume do Rio Parnaíba. Nesse momento há uma preocupação muito grande, Alivaldo, com a cidade de Lusilândia, inclusive com a chegada da água do Parnaíba, a liberação feita em Guadalupe, pode ser que essa água que chegue à Lusilândia provoque alagamento e transtorno ainda maior. É um alerta que o CPRM inclusive faz. A gente tem aqui no mapa, veja, o que está verde de monitoramento da CPRM é considerado normal, mas nós temos dois pontos de preocupação. Um deles é em Floriano, essa bolinha amarela é uma cota de atenção. Por lá também passa o Rio Parnaíba. O problema do Parnaíba também, a gente já falava sobre isso essa semana, Alivaldo, é quando ele passa por Teresina e recebe as águas do Poti. E a primeira cidade é Lusilândia nesse percurso. Exatamente, Nadir. Até porque, Nadir, só interrompendo, a CPRM, ele é na verdade responsável pelo serviço de monitoramento de toda a bacia do Rio Parnaíba, que é formada pelo rio e os seus afluentes, principalmente os principais. Aqui, por exemplo, tem o Rio Poti, mas tem o Rio Gurgué mais acima, o Rio Balsas lá em Uruçuí, enfim, toda a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba tem um acompanhamento e monitoramento técnico da CPRM. Muito bem. Então, por isso, a cidade de Lusilândia aparece lá em cima, em laranja, é a cota de alerta. Olha, o Parnaíba nasce lá embaixo, Alivaldo, conhece as nascentes, e lá em cima está o delta. Então, essa cota de alerta lá em Lusilândia é que está fazendo com que as autoridades fiquem em clima de expectativa para o que pode acontecer lá no município. E o que é normal, esse aviso da CPRM é exatamente para que as autoridades tomem preventivamente os cuidados para evitar tragédias ou dissabores por parte das famílias que moram nas áreas mais baixas. Porque toda a região do Baixo Parnaíba, aqui mesmo, a partir de União, Porto, enfim, Lusilândia, sofrem com a chamada alta das águas toda vez que a estação chuvosa é um tanto rigorosa como a que estamos experimentando agora. Então, vamos lá.